Eu posso jogar Max depois, calma. Está cedo ainda. Só que eu não vou jogar Total War Lembrando que eu vou legendar depois Quando eu era jovem, meu pai me falava histórias sobre isso. Há muito tempo, em tempos antigos, um demônio rebelde contra seu próprio tipo por causa da raça humana. Com sua espada, ele abriu o portal para o mundo demônio Simultânea, está doido? Eu treino lendo. Não posso ficar falando muito alto para ficar lendo. Eu nunca acreditava. Eu achei que era apenas uma história de criança. Mas eu descobri que essa legenda, não era um mito. A Sparta existiu. Como eu sei? Eu adoro essa música. Eu conheci os sons de Sparta. Eu adoro essa música. Falou Felipe. 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 Ah, que saudade mano, que saudade. Joguei tanto essa porra na minha infância. Desculpa, ainda não está aberto para o negócio. Eu nem escolhi um nome para esse conjunto e já estou recebendo chamas. Você também é cliente? Bem, se você quiser usar o banheiro, ajuda-se. A toaleta está em cima. O seu nome é Dante, filho de Sparta? O que você ouviu isso? Do seu irmão. Colarzinho bonito, vai tomar de olho nesse mamilo. Ele enviou essa invitação para você. Por favor, acerte-la. Como mostrar que o Dante é foda na cutscene inicial do jogo? Invitação, hein? Isso aí, não pode derrubar pizza, é importante. Ah, que delirio... Como é que é? O Dante do Devil May Cry 2 não tem nem um pouco da personalidade desse aqui. Nem um pouco. Nem do 1. Nem do 4. Eu não sei que personalidade desse aqui. Essa partida está ficando louca. Isso é rock! Vamos rock! Pã! 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 Foda-se! Pã! Foda-se! Pã! 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 Foda-se! E aí E aí E aí E a missão nem começou A ordem vermelha Foda-se Melhor que você pode surfar nos bichos mesmo fora da cutscene Eu consegui subir mesmo Não subiu? Estou dando no bicho, Dante Não subiu Esse aqui vai Não estou apertando o triângulo antes Esse aqui vai Preciso de mais resistente Eu sabia fazer tão bem isso Calma E isso que eu queria fazer Nada mais Calma Verde Ei, faça seu trabalho Ei, faça seu trabalho Ei, faça seu trabalho Ei, faça seu trabalho Calma Calma Vamos começar a festa Calma 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 Eu não vou pisar na minha pizza, filho da puta! Eu já posso dizer. Parece que isso vai ser uma festa! É, tá bom. Vou salvar aqui... Infelizmente só dá pra começar jogando no normal, senão eu colocaria no difícil Pra pelo menos ter mais dificuldade pra gente, né? Porque o 3 é bem tranquilo de jogar comparado com os outros Mas só tem normal liberado, então eu vou normal mesmo Eu lembro que dá pra bater no loading ali, mas acho que é só na versão do... Do videogame Vou ficar com o Sword Master, que é o estilo que eu mais gosto Rebellion... Não, não vou gastar em você não, eu vou juntar Onde as lutos precisam de comida? Pô, mas o demônio pisou, velho! Aí é foda! E aí galera... Vou só botar minha roupa aqui, porque eu tô peladinho Pô, mas eu ainda não me chamo! O que? Você vai pagar por isso! É a corrupção, literalmente o nome Tem nove episódios lá Bate! E aí terminou de destruir tudo Ai mano, que saudade desse dente, velho Eu espero que vocês tenham suficiente para cobrir tudo isso Peraí vital! Peraí vital! Toca-a-a Ah, quebrou meu combo, desgraçado. Se eu gostar de algum plot, eu passo a mal, mas ganho de passar um sussol. Beleza. 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 Boa. Beleza. Morta. Lá está ele, o primeiro Ed Boy que eu conheci na minha vida, Virgil. Há quase um ano desde a última vez que nos conhecemos. Onde vai o tempo? Sem dúvida, você tem um plano divertido para mim, certo Virgil? Foi ela também.